Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Só lembrando que, para participar é muito fácil, entre em contato conosco pelo nosso site, que é o institutonamastê.com.br. É a forma mais fácil de você enviar sua pergunta aqui para mim, tá bom? Gente, tem uma ouvinte nossa que não se identificou, mas ela trouxe um relato que eu vejo que é muito comum a boa parte dos nossos ouvintes, de nós mesmos. Também me identifico, claro, com os relatos de vocês. E ela fala mais ou menos o seguinte. Ricardo, as coisas não estão fáceis na minha casa, é difícil de explicar. Por mais que eu tente, parece que a coisa não anda. Eu começo um projeto, parece que vai dar certo e, de repente, começa a dar tudo errado. Enfim, ela vai relatando essas situações de problemas recorrentes, como se fosse uma onda. Ela não usou esse termo, mas uma onda de azar, uma energia bloqueada, algo que a desanima e assim por diante. Bem, eu imagino que vocês saibam do que eu estou falando, né? Porque, muitas vezes, a gente se sente assim, né, pessoal? Travado, com energia estacada, parada, paralisada, parece que nada vai para frente, né? Trabalho, amor, saúde. Às vezes, bate aquele desânimo em uma pessoa. Meu Deus, né? Um coton, um covô, como a gente brinca aqui em Minas. Mas, tirando a brincadeira, é uma questão realmente muito séria. Bem, nossos comentários aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, que vida é dinamismo, né? Tudo que Deus criou está em constante movimento. O progresso, ele nunca é feito através da paralisia. Veja você que, mesmo para a gente nascer, por mais que, aparentemente, nós estejamos parados dentro da barriga da nossa mãe, na realidade, existe toda uma vida dinâmica, né, contínua sendo gerada. As células estão se multiplicando, o aparelho materno, né, ele se esforça, ele aumenta de tamanho para nutrir o bebê que ali se encontra, quer dizer, não tem nada parado para que uma vida seja gerada. Então, veja você que, absolutamente, tudo que progride tem movimento. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas vezes, a gente não encontra respostas para algumas questões. E a gente fica paralisado em busca dessas respostas e andando em círculos. Está errado, porque aí o seu foco vai ficar no problema e não na solução. E não tem jeito, né, gente? Quanto mais a gente focar nos problemas, mais nós vamos ficar especializados em quem? Em problemas, não é nem em quem, é no quê, né? Nos problemas e não nas soluções. Então, tem muitas coisas que a gente pode até, depois, fazer uma análise profunda, olhar para trás, né? Identificar os nomes, os grandes porquês. Mas, nesse momento, foque na solução. Quando eu vejo uma pessoa falar que está paralisada, sem ânimo, a primeira coisa que eu pergunto é qual o foco em solução que você está colocando. A maioria nunca responde nada, porque a maioria fala que está sem ânimo de novo. Aí, reforça, entendeu? Está difícil levantar. Quer dizer, foca no problema o tempo todo. Aí você fala que está lendo? Eu não tenho vontade. Estou sem emprego. Legal. Você está procurando emprego? Ah, está muito difícil. Entendeu o discurso? Não tem movimento. Como que o mundo espiritual vai te ajudar sem movimento? Veja, eu não estou nem entrando no mérito, se isso é por causa de uma energia negativa, se é uma obsessão externa, se é uma auto-obsessão, se é XYZ, se não é nada disso, se é outra coisa. Gente, não importa. Se você focar na luz, naturalmente, a luz vai te guiar. Depois, você para para tentar entender o que foi que te aconteceu. Está entendendo? Mas vamos focar na solução. Então, na hora que a gente está estagnado, o que a gente precisa? De energia, de ânimo. Então, traga vida para a sua vida, sabe? Traga vida, literalmente, de todas as formas. Traga música, musicalidade. Traga exercício físico. Traga boas amizades, na medida do possível. Traga leituras diferentes daquelas que você tem feito. Entende? Se abra para possibilidades novas. Essa coisa de a gente ficar, às vezes, trancafiado dentro do mesmo jeito de ser, né? Muda o corte de cabelo, parece que é brincadeira, mas não é, não. Isso é muito sério. Muitas vezes, pessoal, a vida permite que a gente passe por situações assim para nos forçar a sair da zona de conforto. Porque, às vezes, a gente não se deu conta que a gente entrou numa zona de conforto da queixa. E, por mais que a gente diga que quer melhorar, na prática, a gente não faz tanto assim para melhorar. A gente faz o que está na zona de conforto. Aí, minha pergunta para você é o que você tem feito fora da zona de conforto? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa pergunta é importante, hein? Qual foi a última vez que você se desafiou, saiu da sua zona de conforto, fez uma coisa nova, sabe? Se permitiu, sabe? Ir além de onde já foi. Então, é isso, gente. E, com certeza, fazendo tudo isso de maneira prática, movimentando-se junto com a prece verdadeira, com Deus do seu lado, você tendo os seus 10, 15 minutos por dia para falar esse meu momento com Deus, sabe? Você não pega o seu celular para recarregar, você fala, agora eu vou recarregar a minha bateria. Você coloca uma música tranquila, nem que seja fone de ouvido, se tiver barulho na sua casa, mas você se conecta, você abre uma página bonita para te inspirar, sabe? Você se prepara para dormir. Gente, não tem ninguém que não melhore assim. Se você não está melhorando, porque você não está fazendo isso, eu tenho certeza absoluta. Eu nunca vi uma exceção de uma pessoa que foque na solução de verdade, não é alguém que se engana dizendo que foca e não foca em nada, de alguém que realmente tem um momento com Deus, de vez em quando, quando dá vontade, é todo dia, se entrega, se conecta e que a vida não melhora. Agora, é aquela história. Tem gente que diz que faz e a gente sabe que não faz nada. Aí é cada um de acordo com a sua própria consciência, não é? Está bom? Beijo grande no coração de cada um de vocês. Olha, amanhã pinga fogo no Evangelho no Lar ao Vivo para quem pode participar. temas profundos abordados com a interação com vocês. Esse é o dia que eu mais adoro do Evangelho. É uma delícia! Estou te esperando. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. E até breve! Até muito, meus amigos, muito breve! Tchau, tchau!